Nem esquentaram a cadeira. Vereadores e advogados presos na operação indenizar-se são soltos em menos de 10 horas. Tem muita coisa a declarar, mas não agora. SSP e Ministério Público Estadual apresentam detalhes do esquema que desviou mais de 7 milhões de reais dos cofres da Câmara Municipal de Aracaju. O alvo agora são órgãos do governo estadual. Tragédia, a cobertura completa da morte do ator Domingos Montanher, a chegada do corpo ao IML, a liberação para a capital paulista e a comoção na cidade. Ele é uma pessoa de Deus, por isso que São Francisco o abraçou e levou. Em Santo Amaro das Brotas, moradores na bronca com a Dezo, a água que só chegava de vez em quando, agora não existe mais nas torneiras. Continuamos sem água, não chega a hora nenhuma. Fique ligado, aqui a pegada é diferente. O Balanço Geral Sergipe começa agora.